Esse gado magro, esse chão rachado O carro de boi se arrasta pelo chão Eu já fiz aceiro em volta do rancho O sol do amarante leva a procissão O engenho velho já moeu a cana Já fiz o melado pro doutor patrão O engenho velho já moeu a cana Já fiz o melado pro doutor patrão Sou feito da terra, abraço meu roçado Sou um sonhador Este homem suado, essa viola triste Este sofredor Já câmbitei lenha lá no tombador O engenho velho pra ganhar o pão Já câmbitei lenha lá no tombador O engenho velho pra ganhar o pão Já sofri os diabos Já combi milagres Já rolei no chão O coração geme A viola clampa A dor do sertão Já câmbitei lenha lá no tombador Pro engenho velho pra ganhar o pão Já câmbitei lenha lá no tombador Pro engenho velho pra ganhar o pão 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 Já sofri os diabos, já comi milagres Já rolei no chão O coração geme, a viola clama, a dor do sertão Já câmbi tem lenha, lá no tombador Pro engenho velho, pra ganhar o pão Já câmbi tem lenha, lá no tombador Pro engenho velho, pra ganhar o pão Pra ganhar o pão Pra ganhar o pão